Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, eu vim mostrar aqui pra vocês uma peça que eu fiz pra participar de um desafio. Um desafio é da Têxtil Piratininga, tá lá do blog do crochê, é dos parceiros, né, da Têxtil. Os parceiros são Professor Samuel, Roger Crochet, Mari Souza, Edneia Sinatra, Milena Kuhn, que foi da onde nós fizemos a peça, Lívia e Rosângela. Então são, se eu não esqueci de ninguém, são sete, tá? Foi feito lá um desafio, cada parceiro colocou três peças pra votação, foi escolhida uma peça e depois dessas peças foi escolhida uma única, que era esse aqui, que era pra gente tá fazendo. Inclusive, os parceiros tão fazendo as peças também, pois vocês vão vir. E até o dia de eu colocar esse vídeo aqui no canal, gente, eu acho que eles já colocaram o meu vídeo no canal deles. Porque depois que eu fiz a minha peça, eu fiz um pequeno videozinho, preenchi o formulário e mandei pra eles, né? Eu não sei se todos os canais deles vão mostrar a minha peça. Mas o canal que mostrar a minha peça, eu vou tá colocando aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá ver, tá bom? Então, essa peça aqui, gente, ó gente, a unha tá aqui proposital, tá? Da cor, eu fiz assim mesmo, porque eu fiz, né? Experimentei, coloquei ele, tirei foto, filmei e tudo. Então, eu falei, ah, vou fazer minha unha. Como eu ia fazer a unha mesmo, eu falei, ah, já vou fazer da cor pra combinar. Então, tá aí, não combinou muito, mas chegou o próximo. Então, gente, ó, eu fiz aqui o meu cropped pela aula da Milena. Olha aqui, gente. Ó, ficou assim a minha peça, tá? O dela lá, a videoaula, são só duas carreiras de square. O meu, como eu não sou nenhuma mocinha, nada, né, gente? A gente não vai mostrar barriga, não vai mostrar pierce, nada. Então, a gente tem que fazer, fiz compridinho pra tampar tudo. Gente, eu achei uma belezinha esse acabamento aqui, ó. Tipo uma bolinha, né, que a Milena ensina a fazer. Isso aqui eu achei bonitinho pra gente fazer em, sabe assim, manta de bebê, manta de sofá, gente. Eu quero fazer uma manta. Eu quero, eu vou fazer esse biquinho aqui, ó. Achei muito bonitinho, ó. Muito bonitinho mesmo e gostosinho de fazer. Super fácil. Então, o meu cropped, gente, eu fiz ele do mesmo tamanho lá que a Milena ensina, com 12 centímetros cada square. Aqui o meu tem mais carreira, porque o meu fio, ele é mais fino, tá? Então, eu fiz mais carreira, mas deu 12 centímetros cada square. Fiz aqui a minha alça. Eu tinha feito essa alça, gente, duas vezes. Desmanchei. Como eu sou brasileira, eu não desisto. Fiz pela terceira vez. Na terceira vez que eu fui me lembrar, que eu pensei assim, ela tá usando o fio mais grosso. Por isso que ela faz menos correntinha aqui. Como eu tô usando o fio mais fino, eu vou ter que aumentar as correntinhas. Eu fiz com 60 correntinhas aqui, ó. Pra dar certo o meu tamanho, tá? Depois vocês vão ver na foto lá como que ficou nele. E aqui, gente, ela dá uma medida, que é uma medida que até agora eu não entendi a minha, porque que a minha ficou assim. Ficou assim, não. Vamos falar como que ela tinha ficado. Ela ensina você tirar a medida do busto, pra depois você ir fazendo os squares do tamanho. Pela minha medida, daria nove squares. Ela é quatro na frente, quatro atrás. Mas o meu daria nove, pra dar certo. Só que na hora que eu fiz e fui experimentar, gente, ficou enorme. Ficou muito largo. Eu falei, ah, não. Então, eu tenho que fazer com oito squares mesmo, igual o dela. Aí, tirei, né? Eu já tinha colocado tudo que eu fiz, essa parte primeiro, pra ver como que ia ficar. Pra depois da continuidade aí, a peça. Peguei, tirei um, fechei, né? Fechei. Pronto. Deu certinho. Até agora eu não entendi a medida. Que a dela deu menos, a minha deu mais. E por fim, eu tive que fazer o meu igual dela. Eu não sei se a linha... Mas não é a linha, não estica muito, não. A alça foi a mesma coisa. Como ela trabalha com fio mais grosso, ela fez menos correntinha. Eu trabalho com fio fino, com fio fino. Então, eu tive que fazer mais correntinhas. Só que aí, aqui, gente, eu fiz tudo igualzinho, ela ensina, tá? Só essa correntinha aqui, que é a mais. Agora aqui, tanto que lá no dela também, eu não sei se tem mais carreiras aqui, ó. Parece que é mais largo que o dela. Não lembro. Mas o importante é que o meu ficou com babadinha, assim, igual o dela, tá? Eu, gente, fiz essa peça usando este fio aqui, que é da Fitcom, ó. Fitcom. Essa cor aqui é o verde veronese, veronese, não sei. E esse aqui é o granada. Essas linhas são 100% viscose, tem 200 gramas, 400 metros, 300, o texto, 300. Fio Belly. Ele é próprio pra vestuário, tá, gente? Você fazer vestuário. Eu tinha dois cones desses aqui. Pensei, a minha peça, a Milena falou que a dela deu tantas gramas. Então, como eu tenho mais aqui, o meu acho que vai dar e vai sobrar. Mas não deu, gente, nenhum dos dois. Faltou pouquíssima coisa pra mim poder terminar a minha peça. Aí, eu tive que encomendar, pedir novamente, aí eles mandaram. Tanto que essa cor aqui não tinha, eles tiveram que fazer pra mim essa cor aqui, pra eu poder dar continuidade, continuidade ao meu trabalho. Aí, o que que aconteceu? Faltou essa cor aqui pra fazer a emenda de dois square que faltou, que foi esses dois aqui, ó. Deu até uma pequena diferencinha no tamanho aqui, ó. A cor, ó. Não sei se dá pra vocês perceber. Então, ficou faltando esses dois square aqui que eu emendei. Faltou esse verde pra emendar os square e fazer essa parte aqui de baixo. Porque, gente, eu fui fazendo o meu cropped, eu fiz todinha essa parte aqui e já fiz a alça. Então, a parte mais difícil, assim, não difícil pra você dar certinho, então, eu achei melhor começar pela alça. Então, eu peguei e fiz a alça primeiro. Fiz a alça, experimentei, ficou legal. Deu falar, agora sim, vou dar continuidade à parte de baixo. Mas eu já tinha feito todos esses square aqui e os square de trás. Aí, emendei essa parte, fiz a alça, depois eu fui fazendo um e fui emendando, fui fazendo e fui emendando. Aí, o meu, pra ficar um tamanho legal, daí eu fiz uma carreira a mais, tá? Ah, gente, agora entendi o porquê que o dela deu tantas gramas. Ô, se ele vai, né? Lógico, eu fiz uma carreira a mais aqui, né, gente? Então, tá explicado porquê que o meu não deu. Então, eu nem me toquei. Pra vocês verem que eu não sou muito assim com vestuário, não, viu, gente? Eu fiz porque é pra mim, mas não é muito a minha praia vestuário, não. Só que eu gostei de fazer isso aqui pra mim. E eu quero fazer mais alguma coisinha pra mim aí pro final do ano. Uma blusinha, sei lá, quero fazer alguma coisa pra mim aí. Então, gente, ó, foi isso aqui que eu usei, tá? Esses dois fios. Aqui estão os dois fios. As duas cores aqui, o granada e o verde. Então, tá aqui. Quanto que eu gastei, gente, pra fazer tudo isso aqui no meu tamanho aí, com uma carreira a mais? Eu coloquei aqui, deixa eu marcar aqui, marquei aqui no papelzinho, ó. Eu gastei 423 gamas pra fazer a minha peça. Tá bom? Vocês podem fazer essa peça com qualquer fio, gente. Ela fala lá, acho que até com uma ane fica legal também. Mas como eu tinha já esses dois fios aqui, eu não via a hora de usar ele pra fazer aí um trabalhinho, ela fala, ah, eu vou usar esse daqui mesmo. Tá? Então, aqui é minha peça, prontinha. e agora vocês vão ver ela lá no meu corpinho. Tá bom? Eu fiz aí já um videozinho pra mandar pra eles e fiz um vídeo pra colocar aqui no final, aqui pra vocês verem também como que ficou. E no final, eu vou colocar na descrição do vídeo a aula da Milena pra vocês irem lá, tá, gente? Pra quem quiser fazer também, é muito fácil, viu? Ó, eu falo assim que não é minha praia, gente, mas o que for pra mim fazer de vestuário aí, eu faço, só que não é minha praia, eu não gosto muito, meu negócio é moda casa. E, então, ó, né, ficou bem legalzinho. Fala aí pra mim nos comentários se você gostou também da minha peça. Ó, que bonitinho que ficou, né? Ó, que legal que ficou. Então, vamos lá, vendo meu corpinho como que ficou? Então, gente, ó, beijos pra todos vocês, fiquem com Deus. Gente, ó, torce pra mim aí, ó, pra mim ganhar, tá? Eu queria tanto ganhar, gente, nesse, nesse desafio. Eu, eu amo fazer desafio. Se eu não ganho, tudo bem, mas a gente gostaria, faz pra ganhar, né? Eu gostaria de ganhar. Então, tá aí, meu desafio feito, e eles falaram que esse não é o primeiro, tanto que os, os parceiros, eles fizeram também, gente. Pois vocês vão lá. Eu, vai até o dia 30. Eu não sei se esse vídeo aqui vai antes, tá, gente? Acho que não. Eu vou esperar eles colocar primeiro lá o vídeo deles no canal deles, depois eu vou colocar o meu no meu... Eu tô falando isso aqui pra vocês, mas já vai tá aí no canal, né, gente? pra vocês verem, torcer por mim, né? Que eu achei bem legalzinha a minha peça. Eu não sou acostumada a usar as coisas assim, não, gente, com alcinha, assim, mas eu achei que ficou legal. Vocês vão ver aí na foto, na foto e no meu videozinho que eu gravei mostrando aí pra vocês, tá bom? Então, gente, ó, beijos pra todos vocês e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um joinha, deixa um comentário também, o que que você achou, tá? E se você gosta de fazer vestuário também, fala pra mim aí, o que que você gosta mais de fazer no crochê? Vestuário ou moda casa? Tá? Então, gente, ó, acho que, eu não sei se eu falei o valor disso aqui, que eu paguei 17 e pouco cada um, né? Ó, já tinha usado dois desses, agora ficou esses dois aqui que eu vou fazer alguma coisinha com ele também. Então, beijos pra todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo e fiquem na sequência com as minhas fotinhas e com o videozinho que eu fiz. e aí e aí e aí e aí Obrigado.